Um bloqueio simples, ele veio na característica dele, pegando alto, até porque tá atacando muito bem, tá jogando muito bem a partida, tá com confiança, não precisa tirar tanto a bola como ele fez aquela na paralela. Mais uma vez, olha como o Rodrigo variou ali o ataque. Matheus! Chegou voando ali agora o Jonas, com muita potência esse ataque de São Caetano, 18 a 17. E muita disposição, entrou vibrante, buscando o jogo, essa é a diferença também, e a mudança foi perfeita do Márcio. E já vai retornando a quadra o Leandrão, mas saindo lá o Matheus, de novo vai aumentar a estatura da rede de São Caetano. Para para o saque o Jonas, bom saque! Fala do Jean, passou, e aí se vira o Leandrão, essa bola não volta mais, hein? Foi por trás da antena, empata o jogo mais uma vez São José, 18 a 18. E aí vai retornando a quadra o Figueiredo, desfaz aí a inversão, o Márcio Marques. Foi falta de concentração mais uma vez, o Túlio não, o Fabinho estava ali, poderia ter defendido essa bola com mais tranquilidade, deixou escapar no momento do toque, pois foi difícil para o Leandrão. Nossa, o saco é o Rodrigo, teve que se abaixar ali o Danilo, foi atrás do Leandrão, essa bola não volta mais, de novo São José está à frente do placar, 19 a 18. Teve ali o Reinaldo, o Bacilieri, treinador de São José mais uma vez, olha como teve que se abaixar ali o Danilo. E o Leandrão ainda pulou a placa, mas não teve jeito. Vamos ver se o Rodrigo vai continuar forçando no viagem, pediu o chapado ali o Reinaldo, vamos ver se ele vai seguir a orientação do técnico. Vamos ver, olha. Aí para o saco o Rodrigo, acabou mandando direto para fora, 19 a 19, jogo empatado mais uma vez. E agora retribui São Caetano, atacando ali, ou melhor, sacando para fora, mais uma vez São José à frente, 20 a 19. Essa entrada ao Rodolfo. Vem jogo lá o Rodolfo. Se vira o Figueiredo para o Leandrão, bola viu muito junto à rede, aí ficou difícil o Leandrão, tem 2 metros e 17 para encolher esse braço aí, fica complicado de graça. O 21º ponto para São José, pede tempo, Márcio Marques. Mais uma vez chegando nesse momento, com dificuldade, a equipe do Márcio Marques, São Caetano, e a gente viu o péssimo levantamento, não tinha a menor possibilidade do Leandrão de fazer nada com essa bola. São dois caras que sacam rasante para o fundo, e a gente está entrando, se entrar vai de toque, ou espera lá atrás, agora aqui, manchete em cima do ombro, está dificultando para você. Ou você entra e acelera no toque, ou espera mais lá atrás, beleza? Uma bola, jogo vira igual de novo, uma bola. São as emoções da Super Liga B, nesse final de semana, muitos jogos para você aí da Super Liga B, teremos 2 neste sábado, 2 também no domingo. Nesse final de semana, toda a rodada do Grupo B sendo disputada em Belo Horizonte, no ginásio do Olímpico Clube. Sai cinco, Edson, entra a Sérgio e o Flávio. E aí vai mexendo a equipe de São José. Vai promovendo mais uma alteração, o Reinaldo Marcellieri. Vai para o saco, o Rodolfo. E a jogada pelo meio, que acaba funcionando. Funciona, e funciona muito bem, jogada rápida para o Wender, e já vai retornando a quadro, o Edson. Foi uma mudança para dar uma aumentada no bloqueio ali, mas não funcionou muito bem. Passaram na mão do Figueiredo, tempo esquerdo para o Wender, bola no chão. Já saiu rapidinho o Denis, está de volta a quadro, o Edson. E já faz ali a recepção. Levantamento vem para a saída de rede, agora estava marcado o Jean. Uma das bolas de confiança do levantador Pedro, que está aí na sua tela. E fez muito bem a leitura, mais uma vez, São Caetano. 21 a 21. E vai de novo Jean, dessa vez. Ele conseguiu acelerar o ataque. Foi muito bem na diagonal. Na primeira bola, o Pedro, o levantador de São José, o passe estava muito na saída de rede. Ele dificultou para o Jean a diferença dessa segunda bola, que ele alongou um pouco mais, jogou na maior distância. Com isso, dificultou para o Orley chegar ali, o central de São Caetano. Bom saque do Jean. Vira mal o Figueiredo para o Leandrão. O bloqueio amorteceu. Vem para o contra-ataque. São José empurrou essa bola agora o Edson. Na tentativa de saída do bloqueio, acabou o Supercicipe Tão jogando essa bola para fora. Era a melhor opção, Carlos? Não, não era a melhor opção, porque ele está muito bem na partida. Como o Rodrigo, o próprio Jean está virando bem as bolas. Tem que ter confiança nesse momento. A bola estava baixa, não precisava jogar para fora. Tem categoria o Edson. Mas está fazendo uma grande partida até o momento. Bom saque do Leandrão em seguição, Caetano. E de novo está à frente do placar. 23 a 22. Cleiton. Josino Ribeiro. Versão de 5 e 1 na equipe do Reinaldo Baciliere. E pediu o tempo nesse momento. A informação do Josino Ribeiro. Portanto, você viu ali na quadra o Lene. Também vem para o jogo o Pedrinho. Vai mudando aí o levantador e também o oposto, o Reinaldo Baciliere. Do meio para a diagonal lá não pode sopar espaço. E eu não preciso jogar próximo da 5 aqui também. Intervalo de 5 para 6 pode assumir mais. Mais do meio para lá ainda. A gente viu mais uma vez o Reinaldo ali orientando a equipe num momento importante. Tem uma vacilada. Tem um jogador importante no saque, que é o Leandrão, que força muito no viagem. Esse é o momento de dividir a quadra, jogar a bola para cima e buscar uma virada de bola com mais tranquilidade. Vamos ver se o Leandrão, depois dessa volta desse tempo, uma parada grande aí, uma substituição e depois um pedido de tempo do Reinaldo, se ele vai manter a concentração. Concentrado o Leandrão. Mais um bom saque do Leandrão, tem que se virar lá o Pedrinho. Lene, conseguiu passar pelo bloqueio, vem para a resposta São Caetano. Leandrão estava longe da rede e aí foi pego pelo bloqueio. Duplo de São José que empata o jogo mais uma vez. Isso é uma bola complicada, a bola fora da rede. O Leandrão não tinha nenhuma visão do bloqueio, atacou muito para baixo e o Lene estava ali num tempo perfeito, porque você precisa ter tempo também num bloqueio desse. A bola está distante da rede. E aí na microcâmera o bloqueio duplo de São José que empata o jogo mais uma vez. 23 a 23. Saque sem peso. Danilo! Em diagonal, desce o braço. São Caetano fica a um ponto de fechar o segundo set. Bola rápida para o Danilo, chegou atrasado ali o central de São José. Com isso dificultou muito, o Lene ficou sozinho para segurar o grande ataque do Danilo aí na diagonal. Danilo no saque e recepção não foi das melhores. São Caetano fecha o segundo set. 25 para São Caetano, 23 para a equipe de São José. Jogo empatado, 1-7 a 1. Intervalo, já já voltamos com muito mais Superliga B, aqui no Sport TV, o canal campeão. O Clássico Fluminense e Grêmio é no Sport TV. Quarta, o aquecimento do jogo começa 9 e meia da noite, ao vivo. Não importa o quanto você corre, há alguns demônios que você só pode escapar. Nicolas Cage Vai queimar muito o pneu aqui na rede Telecine. O Toqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Amanhã, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. E assista a hora que quiser no Telecine Play. Estamos juntos! Muito bom! Interação companhia aqui no Sport TV, são imagens do Gerasio Olímpico Clube. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, são as eleições da Superliga B masculina de vôlei. Segundo set já faz parte do passado. 25 para São Caetano, 23 para São José. São José esteve, durante a primeira parte do segundo set, à frente do placar. Chegou abrido, inclusive, 5 pontos. Mas São Caetano foi buscar a virada, capitão Carlão. É, Cleide, não conseguiu manter o equilíbrio. São José, mesmo com o Reinaldo, seu técnico, chamando a atenção da equipe. Em alguns momentos, iniciou sacando muito bem. Depois perdeu a concentração. O saque já não funcionou da maneira como tinha que acontecer. Ataque contra ataque começou a falhar, principalmente com seus jogadores mais importantes, como o Edson, o Jean e o Rodrigo. E sobrou, na segunda parte do segundo set, uma tranquilidade maior para São Caetano, que conseguiu seguir aquilo que o Márcio Marques pediu, as mudanças que ele fez na equipe. A equipe reagiu muito bem. E um destaque para o Danilo. Ele fez um grande segundo set, principalmente no bloqueio, muito seguro no ataque. Vamos ver esse terceiro set, se as duas equipes vão continuar mantendo esse equilíbrio. E aí, São José já vem com o Galego para esse terceiro set. Dá uma aumentada aí na estatura da rede, a equipe de São José. Vou dar uma descansada o Satiro Galego, os jogadores mais altos dessa equipe de São José. E aí a presença do público em Belo Horizonte. Vamos para o terceiro set, vai começar no Sáquio Figueiredo. E aí os jogadores já se preparando. Daqui a pouquinho vamos ter na sequência, também com transmissão, do Sport TV. Só que no Sport TV 3, Olímpico e Foz do Iguaçu. Jogada de segunda do Pedrinho. Já começando à frente da equipe de São José. Com mudanças e as mudanças, por enquanto, vão surtindo efeito. Os técnicos buscando a melhor formação, principalmente quando o equilíbrio da partida está muito grande. Os dois técnicos buscando a melhor equipe em quadra. Bom saco do Pedrinho. Vem para a resposta, São Caetano, pelo meio com o Wendt. Jogou empatado mais uma vez. Esse é o grupo B, que ainda tem Olímpico e Foz do Iguaçu. E vão se enfrentar na sequência, nesse final de semana, a rodada disputada em Belo Horizonte. Amanhã mais dois jogos e no domingo também mais duas partidas. Osso saque o terra. Estava ligado lá o Pedrinho, conseguiu chegar. Vem Rodrigo. Empurrou o bloqueio. De novo, insiste o Rodrigo, dessa vez na base da força. Funciona a cobertura. Leandrão. Faz bem o movimento de braço. Desorganiza São José. E aí a jogada de meio com o Galego foi devidamente marcada pelo Wendt. São Caetano está na frente desse terceiro sete. Ele estava ligadaço, Wendt. Está jogando muito bem. Iniciou bem esse terceiro sete, São Caetano. Iniciou muito bem. Está vendo o bloqueio funcionando. O contra-ataque no bloqueio ligado, como a gente está vendo aí o Wendt. Segurando esse contra-ataque aí de São José. Cleiton. E aí mais um erro de saque na partida. Diga, José do Ribeiro. E agora tivemos um problema aqui no placar. Se você observar, aí as câmeras mostram do Sport TV 24 a 23. Portanto, o pessoal atenta aqui a marcação da pontuação para esse terceiro sete. A gente não tem problema. Neste momento parece que começa a corrigir. Valeu, José do Ribeiro. Portanto, está 2 a 2 nesse terceiro sete. Olha agora os dois toques do levantador Figueiredo de São Caetano. E a sinalização do árbitro de cima. Está na frente, São José. 3 a 2. Dois toques, como dois toques. A bola chegou certinho, né? Dois toques. Não, mas é só 2 toques, só hoje que foi 2 toques aí. Não. E aí você ouvindo também a conversa do Figueiredo e do árbitro da partida. É, o primeiro árbitro, Rafael Lino, foi um pouco exigente aí com a técnica do Figueiredo. Porque, tudo bem, no primeiro que aconteceu, realmente foi 2 toques. Dessa vez, não. E esse ataque bateu na antena. Quarto ponto da equipe de São José. Placar eletrônico falhou, mas aquele placar ali com certeza não vai falhar. 4 a 2. Nossa, o saque lá o Rodrigo. Pancadão para cima do Fabinho. Se esforçou lá o Rodrigo. Pedrinho chamou o jogo para o Edson. O bloqueio subiu. Mas a bola caiu na quadra de São Caetano. São José abre 3 pontos. E aí, São José volta de novo. Empurrar o pé no acelerador. Quando está concentrada, quando está determinada nos momentos importantes, a equipe de São José cria grandes dificuldades para São Caetano. Perdiu 1, então... Está se quebrado, cara. O que tem que fazer? Estou pegando ele aqui, né? E o Márcio Marques conversa ali de uma forma bem mais enérgica com os jogadores de São Caetano após esse pedido de tempo. Com toda razão, Cleide. Irritado porque dá uma orientação, chega na quadra, mas faz de uma outra maneira. Vai para mais um saco, Rodrigo. 5 a 2 para São José. Esse é o terceiro set. Agora usa bem o bloqueio lá. O Ender. Para fazer com que São Caetano chegue ao terceiro ponto. É óbvio que ele tem uma equipe jovem e tem que chamar a atenção mesmo. A equipe tem que estar ligada o tempo inteiro. Aí o Márcio busca a todo momento com a energia e foi assim no segundo set. Vamos ver se ele vai conseguir isso no terceiro. 5 a 3. Saco sem peso teve que se virar lá o Edson. Olha o ataque do Jean foi alto. Ele tentou explorar ali uma pontinha de dedo, mas mandou direto para fora. É o quarto ponto de São Caetano. Cleiton. Josino Ribeiro. Márcio hoje com 50 anos tem uma experiência vasta como treinador. Começou em 94 com o time feminino e desde a temporada passada assumiu o time masculino. Tomação do Josino Ribeiro. E aí o Jean foi para a jogada mais uma vez, só que dessa vez ele mudou ali o golpe. Bateu na diagonal curta. É o sexto ponto de São Caetano. 6 a 4. Mais uma vez, olha como ele fez ali o ataque. O Leandrão meio que não esperava. Era o momento que a bola tocou no bloqueio e tirou o Leandrão da defesa. Saque do Galego. Figueiredo chamando o Leandrão na saída de rede. E aí ele usa toda a vantagem da estatura de 2 metros e 17 para pôr no chão. 6 a 5. Esse é o terceiro seteiro. O primeiro deu São José 25 a 22. No segundo 25 a 23 para São Caetano. E para a rede agora o Leandrão. 7 a 5. Só que vem o baixo. Vai Danilo para a entrada de rede. Comemora bastante. Funcionou a estratégia do Danilo de utilizar o bloqueio duplo. São Caetano não vai deixando São José escapar. Primeiro passou com calma o Danilo. Não tem que fazer um ponteiro passador. Sempre com muito equilíbrio. E veio para definir a jogada com velocidade no movimento final. Pedrinho de segunda. E é o segundo ponto do Pedrinho neste set com esta largada. 8 para São José. 6 para São Caetano. Vamos para o tempo técnico. Apesar do Pedrinho parecer muito alto, mas salta muito. Uma largada de segunda com muita potência. Eu acabo de montar aqui, porra. Tem que melhorar isso. É porque era a melhor execução. Não estou pedindo mais nada que isso. Porra. Vai, 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 vai. O Reinaldo também é aquele irritado ali com a equipe. Não está conseguindo, enfim, passar. A equipe não está conseguindo realizar em quadro aquilo. Ele está visualizando, principalmente a nível de bloqueio. A equipe de São José tem muito potencial. São as emoções da Superliga B no Canal Campeão. E vai lá para o saque o Edson. Vai se preparando lá o Edson. O erro de saque de São José. Mais um na partida. E essa concentração está faltando para a equipe de São José. No momento que o Edson foi para o saque. Não, o saque desperdiçou. Um saque, tudo bem, que forçou um viagem, né? Mas muito fora. Olha o Pedrinho. Tentou se virar o levantador de São José, mas acabou não conseguindo. É o oitavo ponto de São Caetano. Jogo empatado. Mais uma vez, vamos ver o que fez ali o Pedrinho. Não, não, não foi. Empurrou, trouxe a bola. É, foi uma levantada tanto esquisita. Me pareceu que ele segurou um pouco a bola. Tem razão, o primeiro árbitro, o Rafael Lino, dessa vez. Oito a oito. E a tentativa ali do saque sem peso que fica na rede. Acabou errando o saque o Wendé. Mais uma vez em vantagem, São José. E aí chegou com toda a potência do mundo lá, o Terra, e parou no bloqueio. Abre dois pontos, São José. O Terra veio com confiança demais. Atacou muito pra baixo. A bola estava colada. Uma bola rápida, colada na rede. Olha quem pegou ele ali. Saltou muito o Pedrinho. Levantador Pedrinho, juntamente com o Galego, mas o Pedrinho foi quem tocou por último. Vem São Caetano. Bloqueio pra cima do Leandrão. Bola que retorna. Levantou o Fabinho. Voltou no Leandrão. E de novo ele fica no bloqueio. São José comemora o décimo primeiro ponto. É, mais uma vez precipitou um pouco ali o Figueiredo. Repetiu a bola pro Leandrão. Ele não teve tempo de recuar, né? E faltou potência no segundo ataque. Não foi pra aquela definição mesmo, pegando o alto. A bola nem passou, né? Deu a impressão ali, Cleiton, que a bola não teria passado. Realmente não passou. A gente viu na repetição agora do Sport TV. Pra mais um sacral, Rodolfo. E aí, na briga da rede, empurrou por último o Galego. Se vira São Caetano. Longe da rede, o Leandrão. Se organiza São José. Levantamento pro Jean na saída de rede. Defesa lindíssima do Fabinho. Danilo. Já jogou pro lado de São José. Se vira lá o Pedrinho. Levantamento. Vem pro Rodrigo. Primeiro válido, terceiro sete. Danilo longe da rede. Essa bola vai pra fora. Mais um erro de São Caetano, dessa vez, no ataque. Mais um ponto pra São José no jogo. Mais uma vez. Mais um ponto. Defesa espetacular do Fabinho. E aí, na sequência, jogou essa bola pra fora o Danilo. Tava muito fora também a bola. O levantamento não foi aquela maravilha do Leandrão. Mas não precisava atacar pra fora o Danilo. Doze a oito. O levantamento. Agora o Ender. Foi cheio de vontade pra virar essa bola. Ele veio com muita vitalidade. Tem que ser assim, Clem. Jovem. Tá com todo o gás. Tem que vir com tudo. Não pode economizar nada. Eu não admito ver um garoto dentro de quadra economizando. Saque do Figueiredo. Se vira lá o Pedrinho. Chama o jogo na saída de rede com o Jean. O ataque veio quente no corredor. Ele explodiu na cobertura de São Caetano. Mais um ponto para São José. Novamente. Olha como veio lotado de vontade o Jean. O Fabinho até fez a defesa. Mas a potência foi grande. A virou com o Caetano forçando com o Ender. Aí ficou procurando a bola. O Galheco tentou chegar ao Pedrinho. Mas quando ele chegou já era tarde. A bola já estava no chão da quadra de São José. Essas bolas são complicadas. Pegou no bloqueio. Subiu. A gente viu a dificuldade ali do Galheco. Comunicação, né? Alguém gritar. Falaram muito baixinho para ele. Ele ficou se perder um pouco na bola. Saque do terra. O gol inteiro no Túlio. Ele levanta a banho para o Rodrigo. E aí ele usa o bloqueio. Mais uma vez é o décimo quarto ponto de São José. Que vai administrando essa vantagem no placar neste terceiro sete. Tem que ter aquela paciência e tranquilidade que o Reinaldo pediu, né? Buscando sacar bem. A gente viu esse ataque aí do Rodrigo pegando alto no bloqueio. Tem que ser assim até o final, né? Para manter principalmente uma qualidade de jogo em relação a São Caetano. Com o saco do Rodrigo. Se vira Figueiredo com o Leandrão. Bloqueia o duplo para cima dele. Vai de novo o Leandrão. Cobertura do fundo da quadra do Rodrigo funciona. Jean saiu do bloqueio. De novo o São Caetano lá com o Danilo. Ele explora o bloqueio. Décimo primeiro ponto de São Caetano. Que ponto suado, hein? Teve a possibilidade do contra-ataque São José, mas não aproveitou. Aí depois o Danilo com muita paciência. A gente vê a recuperação aí do Líbero Fabinho. Buscou o bloqueio, atacando alto. Bloqueio atrasado, desarrumado. Não estava bem organizado o bloqueio de São José. Vai lá o Pedrinho. Levanta a meta para o Edson. E o lado de trás do Edson na entrada de rede. Para marcar mais um ponto para a equipe de São José. Você viu mais uma vez como foi bem lá o Edson. E aí o São Caetano com o Danilo. Agora contando também com uma ajuda da rede. Uma ajudinha extra que foi bem eficiente. Aí o bloqueio de São José, principalmente com o Jean ali na marcação, né? Está sempre voando, afastado da rede. Está facilitando para o Danilo. Está atacando baixo e aí a bola está entrando. Está pegando ali no bloqueio afastado da rede. E a bola vai sempre entrar. Tem que ter um posicionamento melhor de bloqueio. Como a gente viu ali o Reinaldo pedindo, né? Insistindo para concentração nesse fundamento. 15 a 12. Esse é o terceiro set de jogo empatado até aqui. Saca do Leandrão. Se vira lá o Pedrinho com o Edson. O Edson agora ganhou confiança e voltou para o jogo. 16 para São José. 12 para São Caetano. Segundo tempo técnico desse terceiro set. O Edson agora ganhou muito mais. 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 Não está tendo essa opção no fim do ano. Está tendo essa opção no fim do ano. Beleza? Está vendo? Está bom o jogo. Você vivendo o clima do jogo. Acompanhamos aí orientações pelo lado de São Caetano. Também pelo lado de São José. Já já para você tem Olímpico e Foz do Iguaçu. Na sequência desta rodada pela Super Liga. Você está vendo aí o Márcio Marques. Leitador de São Caetano. O Jean foi para o saque e for o Sorocundro no fundo da quadra e jogou para fora. E você viu anteriormente o Reinaldo Bacilieri orientando o saque do Jean. Pedindo para ele ter um pouquinho mais de calma. No viagem eu acho que a confiança tem que ser constante. Você tem que ir para o saque, concentração, buscar o ponto ou quebrar o passe do adversário. O que o técnico de São José está pedindo é um pouco mais de paciência no momento de sacar. Porque sua equipe está muito bem. E a China com o Rodolfo. De novo das caras na partida. 17º ponto de São José. Mais uma vez, uma jogada muito vista no voleibol feminino. Que o Rodolfo está adaptando também para o masculino. A nível de Super Liga B, obviamente, não é que fica fácil fazer uma jogada dessa, né Cleiton? Mas a nível internacional é complicado. Você pega marcadores de 2 metros, 2 metros e 2, enfim, centrais altíssimos. Você faz uma bola dessa, você vai pegar um duplo. Dificilmente, principalmente em uma rede de dois. O levantador vai ficar sem opção. 17 a 14. Saque do Arley. Saque direto para fora. Mais um ponto de graça para a equipe de São José. 18 a 14. Para mais um saque, o Rodolfo. E aí chegou descendo a madeira na entrada de rede, o terra. Que isso, hein? Que disposição. Bola colada na rede, essa vez vacilou. Obviamente, o Pedrinho, que a gente viu que ele chegou, parou certo. Mas a bola estava próxima à rede, né? Quando o bloqueador sente que a bola está na rede, você tem que ir na bola, não na marcação. Jonas. Nossa, o saque fica na rede. Mais um erro de saque na partida. São José tem 19 contra 15 de São Caetano. Cleiton. Josino Ribeiro. E um detalhe sobre o terra. O jogador mais baixo tem apenas 1,87m. Para os padrões do vôleibol brasileiro, é baixo, né? Com certeza, Josino. Mas subiu muito o terra. Impressionante o alcance. Agora o erro de saque de São José. São Caetano chegando ao 16º ponto. 19 a 16. Você está vendo aí o Jonas? Aí vai lá para o saque o terra. Já informou o Josino que tem 1,89m, mas salta muito. Vem São José. E essa jogada bateu na rede. Momento aí de definição do terceiro set. São José vinha com 4 pontos de vantagem. Agora o erro no ataque do Jean faz com que a vantagem caia para apenas 2. Você vai fazer a virada de bola, São José, né? Manter a calma. É um momento perigoso da partida. Mais um saque do terra. Direto para fora. 20º ponto da equipe de São José. Para o saque o Rodrigo. E de novo São Caetano. E a bola do Jonas no corredor. Olha a reação dos dois técnicos. O Marçal Marques aplaudindo o ataque. Fica ali com as mãos na cintura o Reinaldo Bacilieri. Excelente ataque do Jonas no fundo. Mais uma vez. Muita confiança, disposição, vibração. O Marcio sempre mudando a equipe. Buscando um resultado melhor. Saque sem peso do Wender. Se vira lá o Pedrinho. Jogada rápida de meio com o Galego. Uma variada agora na jogada do Pedrinho. Surpreendeu muito esse tempo atrás. O Galego veio com muita velocidade no tempo correto. Ficou difícil ali para o Arley subir no tempo justo. Não tinha ninguém ajudando ele. Ficou fácil para o Galego que está aí no saque agora. Quatro pontos. A vantagem de São José. 21 a 17. Essa bola tocou na rede. Não volta mais. 22º ponto de São José. Momento importante desse terceiro set. Contou com a sorte o Galego, hein? Tem que ser solicitado para o senhor Pedrinho. Esse é o nosso problema. Presta atenção, caralho. O jogo é o seguinte. Os caras abriram quatro pontos e a gente parou de pensar para jogar. Nós estamos fazendo só o jogo comum. Jogo comum não busca sete. Se fizer jogo comum não busca. Se não jogar pensando que nessa rede, se sacar ali é para lá, se sacar aqui é para cá, que eu não posso abandonar antes para o meu, antes de ajudar a primeira aqui, a gente parou de pensar, galera. Aí não busca. Aí os caras que ficam com 100% de eficiência e a gente com zero. Tem que jogar com a cabeça, galera. Volta a pensar. Rede a rede. Volta a pensar. Bora, bora, bora. Bora. São as emoções da Superliga B para você. E você viu os jogadores ali assistindo a partida. Já já para você no Sport TV 3 tem Olímpico e Foz do Iguaçu logo após São José e São Caetano. O jogo está 22 a 18. Olha o passe bem quebrado. E esse ataque do Jonas foi para fora. 23 para São José e 18 para São Caetano. São José está a dois pontos de fechar o terceiro set. E agora desfaz a inversão o Márcio Marques. Está de volta o levantador Figueiredo. Também vai retornando o Leandrão, oposto da equipe do ABC. Diferente do segundo set, Cleio está mantendo um padrão excelente agora São José, dificultando muito para São Caetano. Vai para mais um saco o galego. E aí empurrou por último o Rodolfo. A metragem já se dá no ponto para São José. Em um set point, a equipe de São José é 24 a 18. Vamos rever? Vai para mais um saco o galego. Bola tocou na fita e explodiu em cima do Fabinho. Se virou lá o Figueiredo. Essa bola não retorna mais. São José fecha o terceiro set. 25 a 18. Faios 2 a 1 na partida. Mais uma vez o último ponto. Como o Fabinho fez a recepção, foi lá atrás do Figueiredo. E aí não teve jeito. Não conseguiu salvar. Abre 2 a 1 a equipe de São José. Já já voltamos com muito mais o Superliga B. Sport TV, o canal campeão. As feras do vôlei dão show na quadra. Mas no game Superligado é você quem manda. Acesse o site e prove sua habilidade. Os melhores pontuadores terão a chance de mostrar o que sabem ao vivo no canal campeão. O vencedor ganha um vale-prêmio de até 200 mil reais. Entre na fanpage do Sport TV e participe do game Superligado. Eu pulo. Eu encontro uma fresta. Eu escalo. Eu nada. Eu atravesso. Eu vou em frente. Nada detém o conhecimento. Não importa onde. Não importa como. Há 15 anos, o futuro liga você. A Fiesp liga você no futuro. São as emoções da Superliga B. Imagenhos do ginásio do Olímpico Clube em Belo Horizonte e Minas Gerais. Estamos acompanhando aí o Grupo B. Lembrando que está 2 sets a 1 para a equipe de São José, que fechou o terceiro em 25 a 18. Abrindo aí 2 sets a 1, o capitão Carlão São José teve aí uma vida bem mais tranquila no terceiro, quando no segundo set a equipe tinha vantagem de 4 pontos, deixou São Caetano virar. E isso acabou não se repetindo no set seguinte, no terceiro set. Principalmente porque voltou mais concentrada, voltou ligada nessa possibilidade. A gente viu o ataque do terra aí. O ataque mais bonito aí desse terceiro set. Veio com tudo para baixo, com muita confiança. Aí a equipe de São José sacou melhor, mais determinada na defesa. O contra-ataque, virada de bola, concentração. Então o Márcio conseguiu equilibrar com algumas mudanças, mas a equipe ainda sente um pouco pela juventude. Alguns erros de saque, a equipe não consegue manter um equilíbrio bacana no passe. Aí São José, no terceiro set, sobrou, a gente viu aí essa virada de bola do Galego. Sobrou principalmente na virada de bola. E o Pedrinho entrou na partida e começou a usar um pouco mais os centrais. Com isso, liberou os ponteiros, facilitou a sua distribuição de jogada. Vamos ver se o Márcio, o Marques e o São Caetano vai conseguir manter o padrão da equipe nesse quarto set. Vamos para o quarto set. Lembrando que na Superliga B, temos aí oito equipes distribuídas em dois grupos. Os dois primeiros de cada chave avançam à fase semifinal. Nesse momento, no Grupo B, o Olímpico é o primeiro. Temos o São José na segunda colocação. As duas equipes com cinco vitórias e uma derrota. São Caetano vem em terceiro e Foz do Iguaçu aparecendo na quarta colocação. É a situação de momento desse Grupo B. Lembrando que ainda nesse final de semana, mais dois dias por esta rodada que vai acontecer aí em Belo Horizonte. Lembrando que cada rodada da Superliga B acontece em uma determinada sede. E desta vez, temos os jogos acontecendo em Belo Horizonte. Vamos para o quarto set. Está no saque o Pedrinho. Já recomeçando o Vem São Caetano. E o bloqueio para cima do Wender. Primeiro ponto de São José. Ponto de bloqueio. Estava ali o Galego e o Jean ajudando nessa bola. Não teve assim uma tranquilidade no momento do levantamento. Complicou um pouco o Figueiredo. Obviamente que só tinha possibilidade de levantamento com a mão. Estava muito próximo ali do bloqueio duplo. Ficou difícil para o atacante. Mais um saque do Pedrinho. Desta vez em cima do Danilo. A bola vem para a saída de rede. Retornando para a quadra de São Caetano. Figueiredo de segunda. Fez ali um croquezinho para mandar essa bola para o lado de São José. E mais uma vez. Bola de costas do Figueiredo. Cheio de estilo. Categoria. Jogo empatado 1 a 1. Saco sem peso do Figueiredo. Jogada de meio. Que acaba não funcionando. Você está vendo aí o Jean. E mais uma vez. Olha como o Pedrinho. Jogou essa bola para o Galego. Que ficou na rede. A bola veio muito baixa. E aí vai de novo o Galego. Agora retornando para a quadra de São José. E levanta o Líbero Túlio. Para o Jean. Chegou enchendo o braço na diagonal. Ele pediu um desvio do bloqueio. Que a arbitragem não visualizou. São José inicia agora desequilibrado. Um pouco de falta de atenção na virada de bola. Com dificuldade. São Caetano está sempre ali. Buscando o jogo. É uma equipe jovem que tem muita saúde. São José vacilar. Eles buscam. Ataque vem sem peso. E aí o Jean. Se na anterior tentou a bola em diagonal. Dessa vez ele aprofundou o ataque. Segundo ponto de São José neste quarto sete. Bom saque do Rodrigo. Se vira na ofegueira do chamando o Leandrão. E aí vem para o contra-ataque São Caetano. Bola volta com o Edson. Bloqueio individual do Danilo. Quarto ponto de São Caetano. Que é aquele ponto para dar moral. A bola de cheque é sempre muito complicada. O Edson tinha a possibilidade de jogar. Que defesa lindíssima ali do Líbero Túlio. E a gente viu a tentativa de primeira do Edson ali que não foi muito bacana. Vem agora o Edson. E ele coloca mais força na bola. Fundo quadra. É o terceiro ponto de São José. Veio irritado com o erro anterior. Uma bola mais curta. Que pancada deu o Edson. Faltou só o Leandrão. Está ligado na bola. Não estava muito ligado na corrida do atacante. A bola saiu mais curta. Era só um passinho para dentro. E o bloqueio em cima do Edson. Vamos juntos com o quarto sete. E a recepção não foi das melhores. Teve que se virar lá o terra. Vem de novo São José. Edson. Utilizando o bloqueio. São José encostando no jogo. Ou melhor, empatando o jogo. 4x4. E aí mais uma vez. Como soube ali se virar o Edson. Saque do Galego. Para trás do Figueiredo. Jogou para o alto. E aí veio com muita força para essa bola o terra. Colocando o São Caetano em vantagem. Vem sempre muito forte o terra. Pancada não alivia uma. Aplausos do Márcio Marques. O técnico de São Caetano. Só que sem piso lá do Wender. E de novo a China com o Rodolfo funcionando. Uma jogada bem executada pela equipe de São José. E quando ele parte para sair do Rodolfo que a gente está vendo no vídeo. A gente viu a tentativa do Arley de bloquear. Mas totalmente desorganizado o bloqueio. Desatento. Passou. Não saltou. Ficou fácil. Para fazer essa China. Fogo empatado. Bom saco do Jean. Se vira lá o Figueiredo. Sai do bloqueio terra. Funciona a cobertura de São José. E aí estica o braço o Rodolfo. Para colocar São José em vantagem neste quarto set. E aí a gente continua com problemas no placar do ginásio do Olímpico Clube. A gente vai acompanhando aí. Neste momento está seis para São José. Cinco para a equipe de São Caetano. Olha só. Agora aí o placar que neste momento está reestabelecido. Já tivemos inclusive um placar manual. No jogo uma pena. Esse tipo de situação. Mas já está tudo reestabelecido. Vamos juntos com as emoções da Superliga B. Olha aí o placar manual. Cleiton. É Superliga B. Infelizmente a gente ainda tem que acompanhar aí o placar manual. Vôleibol brasileiro aí. Campeão Olímpico. Que vem recentemente obtendo medalhas. Temos aí também um placar manual. É Cleiton. É uma situação que a gente não pode se permitir. A Confederação Brasileira, enfim, pelo nível do vôleibol que a gente atingiu no Brasil, é tentar fazer com que essas situações não aconteçam. A Superliga B é muito importante para o nosso campeonato. Revela grandes atletas. Mais uma vez aí a gente está vendo o placar. É uma situação que realmente a gente não gostaria de ver. José Luiz Ribeiro. É, a pontuação está correta. O número de setes também. Mas o cronômetro está parado. Não está 100% o placar. Viu que a pontuação continua bem, mas o tempo que marca aí o sete continua realmente sem ter nenhuma definição. Chega a mais um ponto na partida. A equipe de São José, 8x5. Vamos para o tempo técnico. O primeiro deste quarto sete. O jogo vai embora. O jogo vai embora. É assim, já caíram duas largadas. Duas largadas, galera. Ficamos três olhando. Ficamos três olhando a bola cair e não teve atitude de ir na bola, porra. Não deixe o jogo ir, não. Não deixe o jogo ir, não. Põe esse passe. Está estourado, está forte. Põe no meio da quadra. Não precisa pôr para a rede. Põe para o meio da quadra e vamos sair com o bolão. Ele não vai voltar de pau, né? Ele não vai voltar mais consciente. Vamos embora. Ele não vai voltar mais consciente. Vamos embora. Vamos juntos com as emoções da Superliga B. Ouvimos o Márcio Marques e também o Reinaldo Baciliari, os dois técnicos. E o Márcio Marques, que foi bem enérgico com a equipe de São Caetano, principalmente no terceiro sete, agora pedindo para a equipe retornar para o jogo. Ele deu uma tranquilizada, porque esse é o momento importante da partida. São José manteve o mesmo ritmo. Está jogando muito bem. A gente está vendo o Edson aí, que é um dos destaques da equipe de São José. O Rodolfo Central, que nesse quarto sete está sendo bem mais utilizado. Precisa manter um padrão melhor a equipe de São Caetano para buscar esse quarto sete. Saque do Jean. Bola de cheque com o Edson. E enterrou essa bola na quadra de São Caetano. É o nono ponto para a equipe de São José. Mas com um passe sempre complicado na passagem de saque agora. A gente vê o Jean em execução perfeita ali em cima do Danilo, que complicou muito o passe. Mais uma vez, olha como a bola veio na boa ali para o Edson. Como faz o Saque do Jean. E aí, bola atacada para fora. Bola para fora. É o décimo ponto de São José, que abre cinco pontos nesse quarto sete. Bora, bora, bora. Agora fica na rede aí o Jean. De gração. Sexto ponto para a equipe de São Caetano. E aí, substituição na equipe de São Caetano. Vem para o jogo o Ramon, que é central. Vai lá para o Saque, o Leandrão. Vai, vai, vai. Bom, saco do Leandrão. O passe chegou nas mãos do Edson. O Edson está virando a maior parte das bolas de São Caetano neste quarto sete. Moral elevado. É um dos destaques da partida. Sempre muito equilibrado. Sempre presente no passe. Tranquilo. Não se precipita. Muito incisivo no ataque. Vem fazendo a diferença para a sua equipe. E aí, mais um ponto para a equipe de São Caetano. Está o Reinaldo Bacilliari. São Caetano vai tentando encostar no placar, mas por enquanto está complicado. O Terra virou essa bola para a equipe do ABC. Essa bola não volta mais. É o décimo segundo ponto da equipe de São José. Mais uma vez, olha como o bloqueio amorteceu. O Terra tentou ali uma defesa de futsal. Defesa ali em que o goleiro dá uma espalmada para a lateral. É, Gleito, ele estava um pouco adiantado. Poderia ter dado uma passada para trás, tentar um recurso.